No último episódio do Modo Carreira, fizemos a grande final do Paulista, com o nosso rival Corinthians, onde vencemos e nos sagramos campeões paulistas. No episódio de hoje, faremos a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. O Balotelli fez o passe ali para o Felipe Melo, vai fazer o levantamento, a bola sobrou para o Triki de Paula, que golaço! Gol! Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Modo Carreira com o Palmeiras. Essa pesada, antes de darmos seguimento ao episódio que ela está pedindo a você, é novo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos dessa série e de outras. Deixe aquele seu like que ajuda demais e compartilhe o vídeo para seus amigos. Bom, nesse episódio vamos ir fazendo a nossa estreia no Campeonato Brasileiro contra o nosso rival Corinthians. Vamos enfrentar o Corinthians na final do Paulista e já vamos enfrentar eles aqui no Campeonato Brasileiro na nossa estreia. Bom, rapaziada, vamos estar mostrando aqui para vocês a nossa agenda. Ainda nesse episódio vamos fazer mais três jogos contra o Corinthians, contra o CRB e contra o Ceará. Aí para o próximo episódio fica a nossa estreia na Libertadores contra o Independiente e mais alguns jogos como o confronto contra o Fluminense de Mr. Gustavo. Esse aqui é o nosso grupo na Liberta Atlético Tempelay Independiente e Monagas é um grupo até que fácil, mas não podemos desmerecer nossos adversários, pois eles podem sim nos dar trabalho. Como no Campeonato Paulista a gente foi com o nosso elenco 100% completo para esse jogo no Brasileirão, vamos agora com um time um pouco mais misto. Vários jogadores aqui da base escalados para esse jogo, vamos lá vencer o Corinthians e começar bem o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, estamos aqui na Arena Neoquímica para a estreia do Campeonato Brasileiro. Neoquímica que foi palco da última final do Paulistão, onde vencemos o Corinthians por 4x1 e nos sagramos campeões da competição. Está aí os jogadores do Corinthians e os jogadores do Palmeiras ansiosos para esse jogo. O Corinthians vai buscar aí a sua vingança e nós vamos tentar mais uma vitória e estrear no Brasileirão com o pé direito. Nosso time vem bastante misto com vários jogadores aí que vieram da base nessa temporada no time titular. Vamos lá, a bola começa com o Corinthians, está valendo. Vamos lá, Palmeiras. O Gabriel Silva fez o passe na frente para o Gilberto, é o Giba Gol. Giba Gol vai sair na velocidade, vai bater para o gol. Pega o Cássio, a bola vai sobrando ali com o Bocelli, que afasta a bola. O Gabriel Menino já achou ali o Gilberto, foi desarmado, não marcou nada, a bola sobrou para o guardado, defende o Cássio. Gabriel Menino vai fazer o levantamento, o Gabriel Silva de cabeça, pega o Cássio na sobra, Gabriel Silva. É gol do Palmeiras. Levantamento ali do Gabriel Menino. O Gabriel Silva chegou de cabeça, o Cássio defendeu na sobra, a bola voltou para ele. Que mandou para o fundo das redes, acabou tropeçando ali no Michel Macedo, que ficou caído no chão. Mas levantou logo em seguida para comemorar e o Palmeiras está na frente. Tocou ali para o Carlos Augusto. Fim de primeiro tempo, por enquanto 1x0 para o Palmeiras. O Carlos Augusto faz o desarme ali, Gilberto fez o passe na frente, é para o Carlos Sanches. Carlos Sanches rouba a bola, tocou, Gilberto bateu para o gol. Pega o Cássio, é escanteio. E é o Gabriel Menino que vem na cobrança. Gabriel Menino de cabeça, o Gabriel Silva é gol do Palmeiras. Gabriel Silva, de novo o gol dele. Um jovem vai se mostrando, vai ali mostrando seu valor. Vai brigar por uma vaga no time titular, hein. Dois gols da jovem, promessa. Dois para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Macedo, olha o Gilberto. Vai trazendo a bola, Gilberto. Tocou ali mais atrás para o Carlos Sanches. Achou ali o Danilo, bateu, pegou o Cássio. Mais uma bela defesa do goleiro do nosso adversário. Olha quem vem de cabeça, Gabriel Silva, de novo. Dessa vez, a defesa afasta. Jogo, vitória contra o Corinthians, dois a zero. Dois gols de Gabriel Silva. Estreamos no Campeonato Brasileiro com o pé direito. E o craque é ele, Gabriel Silva. O Campeonato Brasileiro, Série A, estamos aqui contra o CRB. Vamos lá, vai ser um jogo bem complicado. Nosso time vai, mais uma vez, bem misto aí. Para dar oportunidade a todos os jogadores do nosso elenco de poderem estar mostrando o seu valor no time titular. Tá aí os jogadores de ambas as equipes se cumprimentando. E vamos lá para esse jogo que com certeza será bem emocionante. Tá aí a escalação do Palmeiras. Dando espaço novamente a fara, os craques da base. E aí a escalação do CRB. Na bola do Palmeiras, começa o jogo. Ali na frente, o Willian Bigode. Bela defesa do goleiro. Escanteio quem vai nela, Lucas Esteves. Vai mandar quem vem de cabeça, é o Rony. Afasta ali. É gol. O Palmeiras, gol contra ali da equipe do CRB. Ele tinha jogado sob controle. Ele afastou o paredo do próprio gol. Vamos rever aqui o lance. O goleiro ali afastou a bola. Ela sobrou na cabeça do Rony Rústico. O que cabeceou para o gol. E o zagueiro afastou para dentro do próprio tento. 1x0 o Palmeiras verde. Ferrugem. Gabriel Menino. Fez o passo ali na frente para o Willian Bigode. O Willian Bigode vai sair na velocidade. Vai bater para o gol. Defende o goleiro. Na sobra, Alanzinho. É gol. Do Palmeiras, Alanzinho é o nome dele. O Willian Bigode ali bateu para o gol. O goleiro faz a defesa. Mas a bola sobrou para o Alanzinho. Que ainda carregou mais um pouco. E mandou para o fundo do gol vazio. Para fazer 2 para o Palmeiras 0. Para o CRB dentro de casa. Fim de primeiro tempo. Por enquanto, 2x0 para o Viverde. Vai saindo de campo o Willian. Não está fazendo um bom jogo. Vem em campo o Balotelli. Vem trazendo a equipe do CRB. Dario fez o passe. Afasta dali. Afasta dali. É gol do CRB. Perruja o nome dele. A nossa defesa deu bobeira. Não conseguiu ali bloquear. Não conseguiu afastar a bola. E ele estava ali livre para mandar para o fundo dos gols do Everton. Para diminuir a vantagem do CRB no olho. Tomar cuidado para eles não empatarem o jogo. Olha o Balotelli. Fez o passe ali para o Felipe Melo. Vai fazer o levantamento. A bola sobrou. Patrick de Paula. Que golaço. Gol do Palmeiras. Patrick de Paula fez ali um belo gol. Cruzamento do Felipe Melo. Ele bateu ali de primeira no semivoleio. Para fazer 3x1 para o Viver de imponente. Belo gol do Patrick de Paula. 3x1 para o Palmeiras. 1x1 para o CRB. Olha o Rony. Roubou a bola. Achou ali o Balotelli mais à frente. Balotelli saiu na velocidade. Bate para o gol. Gol. Gol do Palmeiras. É Balotelli. 4x1 para o Palmeiras. Mais uma goleada. Balotelli. Centro avante italiano. O nome dele. Lindo passe do Rony. Bela visão de jogo para o Balotelli. Que mandou para o fundo das redes. 4x1 contra o CRB. Fim de jogo. Mais uma bela vitória no Campeonato Brasileiro. 4x1 no CRB. Grande jogo. Grande resultado para a nossa equipe. E o nome e o craque do jogo é o Felipe Melo. Estamos aqui no estádio do Ceará para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo aí que o Palmeiras vai tentar fazer um bom resultado. E somar mais três pontos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem com um time bem misto. Próximo jogo do Alviverde é Libertadores. Então estamos poupando um pouco aqui no Brasileirão. Mas mesmo assim vamos em busca dos três pontos. Para subir mais e mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Está aí a escalação do Ceará. Eles tem o Fernando Brasileiro que jogou muito no Palmeiras. É aí um jogo aí muito importante. Está aí a escalação do Palmeiras. Time bastante misto. Vamos lá tocar na bola o Palmeiras. Começa o jogo. Olha o Marron achou na frente o Gabriel Verão. Gabriel Verão vai trazer na bola. Tem espaço. Vai bater para o gol. Pega o Fernando Brasileiro. Vem Bruno Henrique na falta. Vai arriscar de longe. Quase ela entra. Fim de primeiro tempo aqui. Por enquanto 0x0. Olha o Ceará. Juninho que xadar. Achou ali o Rafael Sobis. Tem espaço. Pegou o Tadeu. Pacheco tem que tomar muito cuidado. Afasta Bruno Henrique. Do Ceará. Ricardinho é o nome dele. Levantamento ali do Pacheco. Ricardinho chegou de cabeça. Tadeu ali não conseguiu pegar. Nossa zaga não conseguiu afastar. E o Ceará sai na frente aqui no Castelão. Danilo no escanteio. Vai fazer o levantamento. Gustavo Gomes de cabeça. Afasta a defesa. Marron vai fazer o levantamento. Quem vem de cabeça é o Wesley. Afastou a defesa. É gol contra do Ceará. Mais uma jogada besta do nosso time adversário. Eles não conseguem dominar a bola. E acaba afastando para dentro do próprio gol. Mais importante é o empate. Vamos lá. Que ainda dá tempo de sair com essa vitória. Olha o Alain. Fim de papo. Empate aqui com o Ceará. Méritos totais ao Ceará. Que fez uma grande partida. Conseguiu aí. Pressionou bastante. A gente sai aí com esse empate. Bom. Recebemos aqui essa mensagem. De que o Dudu acabou se lesionando em um treino. E ficará de duas a quatro rodadas fora. É um grande desfalque. Porém temos outros jogadores na equipe. Para substituí-lo. Está aí o time do mês do Campeonato Brasileiro. Três jogadores do nosso time. E três jovens. Atenção para os destaques. Gabriel Silva. Patrick de Paula. E Alain. Três jovens no time do mês. E aqui começa a tabela do Brasileirão. Estamos atualmente na terceira posição. Com sete pontos. Atrás de Bahia. E Atlético Mineiros. E seguidos aí por Grêmio Santos. Cruzeiro. Corinthians. Flamengo. Botafogo. E Ceará. O artilheiro aqui do Brasileirão. É o Lucas. Seguido do Marcelo Moreno. E do David. E do nosso time. Artilheiro com dois gols. É o Gabriel Silva. Mas lá no próximo episódio. Vamos estar jogando aqui contra o Independiente. Vai ser a nossa estreia na Copa Libertadores. E também vamos estar jogando contra Fluminense. Grêmio Atlético-Temperley. E talvez até mesmo contra o Cruzeiro. Bom rapaziada. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça de deixar aquele seu like. Que ajuda demais. Vê quando é a próxima. Falou. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.